Boa tarde, boa tarde a quem já não falou ainda Boa tarde a todos Turma, hoje é segunda-feira, né? A aula de português Semana passada não tivemos aula de português Porque foi feriado Então hoje é dia 22 de novembro de 2021 Nós vamos para a nossa aula de português Vamos fazer a oração do Pai Nosso Recomo a todas as religiões Quem quiser acompanhar, tá bom? Pai Nosso Que estás no céu Santificado esteve o nosso Venha a nós Seja feita a vossa Perdoa Assim na terra como você Com o nosso Perdoa as nossas Essências Assim como nós perdoamos A quem nos tem um sentido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal A nós Tenhamos uma boa tarde Uma excelente aula Boa tarde para todos Turma, aqui, ó Alguém, esse contador? Partia até hoje, ó Contador de lapiseira Seu nome, João Rito Tá, tá aqui Turma, eu vou compartilhar com vocês Caderno de português Peguem o caderno de português Ó, fazendo o cabeçalho, né? Tem criança aí que não tem feito o cabeçalho Não está colocando o nome no cabeçalho Ou quase caiu aqui Então, ó Fazendo o cabeçalho, por favor Tá? Nome todo no cabeçalho Outra coisa que eu lembrei agora Peguei teste O nome Só o primeiro nome Lembra que eu pedi para vocês Colocar o nome todo? Pode esquecer não, galera Tá bom? Ó, estou compartilhando aí com vocês Para chegar aí a atividade Tinha, meu cabeçalho já estava feito Isso aí, Bernardo Porque Quase de um erro É, eu também te fiz Isso aí, tem que ser assim Para não se atrasar Para não perder tempo Isso, para não perder tempo Tem que ser esperto Ó, já está chegando aí Vou aumentar mais um pouquinho Mas que está bom Já está a agenda também, ó Hoje nós vamos ver Aquelas histórias de faras Às vezes Obrigada O suco vai cair Obrigada Você viu? Quase caiu Eu te segurei Como diz Luísa Eu tenho reflexo Foi sorte O Andrei Fala, tá? Depois eu devolvo a Vazília, tá? É Depois eu devolvo a Vazília Obrigada Turma, só um aviso Tem alunos que não entregaram as testes ainda Tchau, tchau 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 Obrigado. Obrigado. Laço bonito, Ana Júlia. Obrigado, Ana Júlia. Obrigado, Ana Júlia. Obrigado. 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 . 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 Eu li meu livro E oitenta e quatro e oitenta e cinco Tá pronto E eu não comprei de ninguém Oi? Eu olhei aqui o dever Caso das quais Oitenta e quatro e oitenta e cinco Oitenta e quatro e oitenta e cinco Já tá pronto E eu não comprei A minha também, tia Já tá feita A minha também, tia Eu não comprei de ninguém Problema, calma Não criamos pânico Ô tia, desculpa sair Porque às vezes Um número estranho liga pra mim Porque a minha internet Do meu celular tá no nome da minha mãe Tá Ó, então apaga aí Bota só oitenta e seis Pronto Obrigada, João Gabriel Tira ali oitenta e quatro e oitenta e cinco Aí, João Gabriel Por favor Pronto, eu já modifiquei aqui Já Vai apagar Obrigada Então vamos lá, turma Vou passar o livro já Obrigada, João Gabriel Obrigada, João Gabriel Obrigada, João Gabriel Obrigado. Podemos? Sim. Vamos pegar o livro. Colocar o livro aqui também. Acabou, Zão Mundial? Vou abrir o livro aqui e vou compartilhar. Um minuto, por favor. Por isso, vocês estão lendo aí, né? Eu tinha pedido. Oi, tia. Eu caí porque a luz daqui de casa tinha caído, tá bom? Tá bom. Página 52 e 53, hein? Aí tem aluno aqui na sala falando, que nós já lemos. Sim, já lemos. Fizemos até um teatrinho aí, né? Cada um leu uma parte, não foi isso? Então, uma outra aula. Por isso que vocês já conhecem o texto. Falando, sim, nós já lemos. Sim, eu falei que a gente ia ler novamente. Bom? 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 Bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Então, vamos lá, turma. Histórias de fadas às avessas. Vocês viram que nós avaliavamos os textos, né? Nós fizemos textos com contos de fadas. Agora, esses aí são as avessas. Ao contrário. Cada história, ela possui sua magia. Especialmente como os personagens, são seres fantásticos. Como fadas, duendes, bruxas, gigantes e dragões. Nessas histórias, tudo pode acontecer. E no final, todos vivem felizes para sempre. Aí você foi até... Acho que foi Duda, né? Alguém falou aqui que, sem ouro, na Luísa, não lembro. Quando a gente estava... Oi, Luísa, né? Quando a gente estava fazendo o teste aqui, ela falou, quando não termina, foi viver os felizes para sempre. Aí foi com beijos e amor verdadeiro, né, Luísa? Não foi isso que você falou na semana passada? Foi na terça-feira que Luísa falou isso semana passada. Realmente, os contos de fadas são assim. Aí eu já tinha perguntado para vocês, né? Você conhece esses personagens retratados na imagem? Que personagens são esses aí? A Bela e a Fera. A Bela e a Fera. Isso, a Bela e a Fera, de Bill Condom, 2017, esse filme aí. Vocês já devem ter visto, né? O que eu lembro, eu fui ver esse filme no cinema. Isso. E os seres que se costumam ser? Você lembra? Isso aí. E os seres que costumam ser do ponto de fadas? Quais são os seres personagens? As fadas, duendes, cenários. As fadas, duendes, princesas, príncipes. Isso. Bruxas, né? Bruxas, isso mesmo. É demais. Caçadores. Vem cá, João Vito. A turma também tem que ouvir. É, João Vito está falando aqui. Ele vai falar aqui para vocês, João Vito. Na Bela e a Fera, porque quando você está mandando o filme, que é a Fera, as pessoas se tornam móveis. Onde elas falam e tem algumas músicas que elas cantam também. Exatamente. E elas cantam também, também. Como eu falei para vocês, naqueles textos que vocês fizeram nas avaliações, né? Nos testes, na verdade, elas foram resumidas. Até que era para a tia. Eu estou lendo o livro do Rapunzel, tem mais coisas. Então, porque foi resumido para o teste. Não ia colocar o livro todo. Boa tarde, sua parte. Obrigada, tá? Obrigada. Então, foi resumido. Quais os contos de fala que vocês conhecem? Branca de neve, o que mais? Rapunzel, pequena tia. Eu tenho também da Princesa e o Sapo. Ah, Princesa e o Sapo, legal. Tia, eu gosto de ver muito a Rapunzel. Ah, Kiara, a gente já viu o que você falou. Você gosta? A Kiara disse que gosta da Rapunzel. Bota a máscara, por favor. Você já bebeu arco agora? Bota a máscara. Rapunzel, quem mais? Ariel, que é a pequena sereia, que estava lá no teste, né? Muito bem. A Aurora. A Aurora. Ingrid também falou a mesma coisa. Eu gosto dela também. Também. Isso aí. Muito bem. Cidela. Bota o livro da Rapunzel. Exatamente. Cidela. E agora, na próxima página, nós já vamos, nós vamos ler, tá? Só um minutinho aqui, turma. Então, turma, continuando aí. E vamos para a página 54? Ô, tia, também tem a Moana. Ela é considerada uma princesa também. Sim, sim. Um colega aqui falou na sala, a menina aqui também falou. Também tem a Merida. Oi, Duda Souza também falou aqui. É porque vocês não ouviram. Isso aí. Muito bem. A princesa e o Sato falaram também, Ingrid. Isso aí. Muito bem. Eu estou lembrando aí. Turma, então vamos continuar aqui. Fala, Daniel Rocha. Tia, no outro dia, nós portugueses, a gente já fez essa página que está lendo. Não, a gente só leu. Eu já tinha avisado até nesse dia que a gente ia ler, que ia fazer tipo um teatrinho, para os alunos, até tinham escolhido alguns alunos, cada um leu uma parte, vários alunos leram. Um fez a princesa, outro fez a camareira, tinham várias princesas, várias camareiras, vários príncipes. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Que nós leramos. Então, já tinha feito sim. Só que não era o dia da aula. A gente só leu o texto, fez tipo um teatro. Vocês leram. Agora eu vou ler aqui com vocês. Página 54, leitura 1, início de conversa. Uma princesa é enquetiçada por uma bruxa e um príncipe se dispõe a acordá-la com um beijo de amor verdadeiro. Com certeza você conhece alguma história parecida com essa, não é mesmo? Como você imagina que são os finais dessas histórias? Como é que vocês imaginam? Felizes para sempre, Ingrid? Muito bem. E você gosta dessas histórias, Ingrid? Ah, sim. Você gosta, mas você tem as suas preferidas, não é? E alguém aí que queira responder? Vocês gostam e por quê? Fala, João Guido, primeiro. Turma online também. Clique na mãozinha. Ah, sim. Você gosta dos pontos de sada que tem mais aventura? Moana, tem mais enrolados? Aladdin? Sim. Ó, essa é a opinião de João Guido. Fala, Bruna, sua vez. Obrigada, João Guido. Ó, tia, eu gosto bastante dos contos de fadas. Porque no começo, eles começam com uma vida triste, uma vida mais ou menos feliz, como a da Cinderela, tia. Ela tinha três ou duas irmãs, agora eu esqueci. Mas ela, mas ela, mas ela, ela era uma faxineira, depois ela virou uma princesa, tia. Eu acho legal desse, desse tipo de história, tia, que no início começa... Filme também é interessante, né? É, filme... Filme também. Tem no livro, é, tem várias coisas, né? O livro é bom também. A gente lê também. Eu tenho um monte de livro aqui, de contos de fadas, tia. Isso, tá bom? Tá sempre lendo, sempre trocando com o outro, né? Isso aí, Bruna, muito bem. Fala aí, Guido. Gosta mais do quê? Fala, Luiz. Gosta muito de quê? Chega mais pra cá. Tudo sabe. Mas eu acho que tem ponto de saber bem lúdico. Você prefere dos livros. Eu tenho todos os conceitos mais lúdicos. Ah, que legal. Qualquer dia desse, você vai trazer um pra ler pra gente. Tá bom? A Luisa vai ler, trazer. Ela tem vários contos de fadas. Ela vai escolher um pra ler pra gente. Então, vamos lá. Continuando aí. Vamos ler o texto e conferir um encontro bem diferente entre o príncipe e a princesa. Fala, Manu. Ah, sim, é. Manu tá falando aqui que ela tem um livro com todas as histórias das princesas. E as que tinham na prova também, né? Muito bem, Manu. Você já leu todas? Já leu algumas, mas vai ler mais. Isso aí. Vai contar essas histórias pra gente, hein? Tem que ler mais, hein? Vocês estão lendo pouco. Fala, Duda Souza. E você já leu? Algumas. Tá terminando de ler. Já sei. Histórias da Disney. Ah, ela tá dizendo que o dela não tem só de princesa. Tem um livro... Eu já tive um desse. Passei adiante. Quando eu era pequena, eu tinha um desse aí. Os contos de paga. Histórias da Disney. Eu sei qual que você tá falando. Livro grande, né? Grosso. Já leu? Algumas. Continua lendo, que é muito bom. Isso aí. Ele é grandão. Por isso tem que ler. Vai lendo. Muito bem. Então, vamos lá. Então, por isso que tá assim, ó. Cena 3. Nós não estamos falando de teatro lá em artes. Não é isso? A gente não tá falando de teatro em artes. Vocês não fizeram lá os figurinos? Sempre. Os figurinos? Então, quem sabe depois vocês podem fazer um figurino também aí, ó. Pra essa cena aí. Da cena 3 aí. Da princesa, ó. Da história da princesa. Então, ó. Eu vou ler. Porque nós já lemos aqui. Dividido. Cada um leu um personagem. Não foi isso que aconteceu na outra aula? Sim. Então. E vocês estão falando, tia, você já leu. Porque nós fizemos o quê? Uma encenação de teatro. Na aula passada de português. Então, vamos lá. Foi até no dia do teste, não foi? Depois do teste? Foi isso ou não? Acho que foi sim, não? Então, vamos lá pra leitura. Foi antes, André? Entre a princesa. Aí tá aí. Minha querida, minha querida, você viu aquela tiara que eu usei no casamento da Rapunzel? Não me lembro onde. Aí tem parênteses assim, ó. Vê o príncipe e espanta-se. Mas quem é você? O que faz aqui? Debochada e contendo riso. Ele é um príncipe e alteza. Veio de acordar e rir. Princesa, confusa. Me acordar? Por acaso ainda estou dormindo? Foi o que falei. Mas ele interrompeu, né? Permita, minha dama. Então, na hora que eu tô lendo, vou explicando e vocês vão ler desse jeito. Daqui a pouquinho eu vou botar quem não leu ainda, hein? Vai ler aí quem não leu. Olha só. Me acordar? Por acaso ainda estou dormindo? Permita, minha dama. Sou o príncipe que vim de muito, muito longe para acordá-la com um beijo de amor verdadeiro. Conforme conta a lenda, que um dia eu subiria nas mais altas torres e encontraria a princesa mais bela adormecida por uma maldição de cem anos. Cavalguei por mil colinas. Naveguei por mil riachas. Viajei por mil éguas. Contesto a torre. Mas, rapaz, de onde você veio? Essa matemática não bate. Página seguinte. Tocando de página aí, turma. Aí o príncipe. De um tom dramático. De muito, muito longe. Mas isso não importa, minha amada. Importa que estou aqui. Ele se ajoelha, né? Enfim, estamos prontos para sermos felizes para sempre. Para isso, basta responder a minha pergunta. Quer se casar comigo? Aí a camareira suspira, né? A princesa respira fundo, tentando manter a calma e ser educada. Ó, príncipe! E lendo o seu pedido. Mas não. Não? Não. Por que não? Porque... Ela é irônica, né? Para o público. Ah, precisa de explicar a resposta? Bom, meu rapaz, acontece que já fui amaldiçoada. Meus pais arranjaram para mim a cabeça quando se esqueceram de convidar a fada má. Dormi por algum tempo, mas é óbvio que não ia ficar deitada esperando o príncipe subir na mais alta torre e me encontrar ali dormindo, babando e roncando. Página 56 Aí o príncipe, eu deveria acordá-la e ao abrir seus lindos olhos, você se apaixonaria por mim e nos casaríamos e seríamos felizes para sempre. A princesa se comove com o sofrimento do príncipe. Acalma-se e passa a falar com ele com extremo carinho e paciência. Olha, seu príncipe, parece que você é gente boa. É jovem, bonito, mas lamento. Você demorou muito, piso. Anos já se passaram. E além do mais, já estou envolvido em outros planos, projetos. Planos? Projetos? Sim. Já que o príncipe, já que príncipe algum chegava, acordei para a vida. Meu pai, o rei, está muito cansado. E minha mãe, a rainha, quer que ele se aposente. Então estou me preparando para ser a nova rainha. E quem será o rei? Oi? Em que reino você vive? Algum reino medieval? Não tem sentido. Uma rainha sem rei. Aí a princesa, calma e conciliadora de novo, faz as contas, sabe? Quem faz a realeza, seu príncipe? É a coroa. Um homem com coroa é rei. Uma mulher com coroa é rainha. Quem está ao lado faz detalhes. Olha a Elza do reino gelado. Olha a Bete da Inglaterra. Ela quis dizer a rainha Elisabeth. Aí o príncipe, já desanimado. Então, quer dizer que não se casará comigo? Aí com dó mais firme, sinto muito, mas não. Desesperado, né? Meu Deus, e agora? O que diria meu pai quando voltar para casa? Diga que chegou um pouco atrasado. Que me encontrou, já acordada. Não é o fim do mundo. Ele todo triste, lá e desanimado. Mas preciso de uma rainha para ser meu amor verdadeiro. Não, caro príncipe. Você precisa de um amor verdadeiro para ser sua rainha. Agora, com licença. Tenho um evento amanhã e preciso agilizar minhas coisas. Foi um prazer. Adeus. Adeus, princesa. Agora, vamos ler na página 58, sobre o autor, que a gente não leu. Eu vou voltar o texto e quem quiser participar aí, dá uma leitura só que eu vou fazer hoje. Nós já fizemos várias na aula passada. Para quem quiser, clica na mãozinha aí. Eu lembro que a turma aqui também presencial não leu, né? Vocês vão ler hoje. Então, vamos lá. Página 58. Cássia Leslie e Ricardo Dallaire. Cássia Leslie é uma escritora paranaense formada em letras. Além disso, é autora e editora de materiais didáticos de língua portuguesa. Ricardo, olha, está a foto deles aí, que escreveram esse texto aí. Ricardo Dallaire é um escritor paranaense também, professor de literatura brasileira e criador do blog Pequenas Reticências, destinado às crianças. Em 2018, os autores publicaram juntos a peça teatral, O Príncipe Atrasado, uma paródia teatral de contos e fadas, que é esse aí que vocês leram, mas é só a cena 3. O Príncipe Atrasado, o Príncipe Atrasado, o Príncipe Atrasado, ele chegou atrasado, né? Atrasado, não, Bruno? Então, Bruno, então já tem, ó, dois meninos. Então, vai ser assim. O Príncipe, no meio do caminho, vai pra cá. Então, vocês vão ficar até aqui, ó, com o livro. Tem que ler alto. Pode. Traz o livro também, o Brejo, ela coloca lá no início, Bruna também. Mais uma menina, quem vai? Vamos lá, gente? Daniel, deixa, eu lembro que da outra vez, vou deixar você também, que eu lembro que da outra vez, você no final não leu, né, Daniel? Você leu, Daniel Rocha, da outra vez? Sim. Você leu? Sim. Sim, então deixa pra próxima. Mas quem não leu? Uma menina que não tenha livro. Uma menina. Vai querer, Rafael? Cadê Bia? Bia Naciel, vamos lá. Cadê Bia Naciel, pra ler? Vamos lá, gente. E aí, turma? Uma menina. Então, eu vou escolher. Só tem Bruna? Posso falar sim, tia, porque tava muito barulho. Tá, Bia. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou começar com Bruna, tá? A princesa, depois, quando chegar a um certo ponto, eu vou falar, ó, Bruna, agora é a vez de Bia. De Bia Naciel. Aí, Bia Naciel vai entrar. Tá bom? A mesma coisa eu vou fazer aqui com João Gabriel e Andrei. Já fica aqui com o Gabriel primeiro. Quando ele sair, ele vai sentar no lugar dele e Andrei vai entrar. Falar alto pra turma em casa ouvir. Tá bom? Falta uma menina aí pra falar a fala da camareira. Qual é a menina? Pode ser, tia. Cara, você já foi na aula passada. Vem Duda Souza. Deixa pra... Quem já leu, turma? Deixa pros colegas. Eu lembro que Daniel Matias já leu. Duda Vinha já leu. Faz o livro. Ó, João Gabriel, ela tem que ficar do seu lado, porque a camareira é logo o início. Ó, precisa de silêncio, hein? Nós vamos ler só uma vez só, hein? Então, vamos lá. Bruna, entra a princesa. Vai, Bruna. Minha querida, você viu aquela tiara que eu usei no casamento da Rapunzel? Não me lembro onde ela viu o príncipe e se espanta assim. Mas, quem é você? O que faz aqui? Ó, só falar uma coisa. Interrompei só um instantinho. Não precisa ler o que tá em parênteses, não. Só faz, tá bom? Eu li, já expliquei. Agora vocês só vão falar a fala. Vai. Vai, ele vai. Ele é um príncipe, é o príncipe. Veio de acordar. Bruna. Me acordar? Por acaso ainda estou dormindo? Não, só. Foi o príncipe, mas ele... Permita... Não, mais pra perto, senão o turma de casa é mais curto. Bem alto. Permita-me, minha dama. Só o príncipe, o príncipe é muito longe. Tem um príncipe. Tem um príncipe. Tem um príncipe. E aí, o príncipe, o príncipe é muito longe. Parabéns, um príncipe. Bruna, mas rapaz, de onde você veio? Essa matemática não bate. Do outro lado, isso agora, Andrei. Eu não estou longe, mas isso não importa, minha amada. Importa que estou aqui. Enfim, estamos prontos para ser felizes para sempre. Para isso, basta responder a minha pergunta. Quer se casar comigo? Continua, Bruna. Ó, príncipe, que lindo o seu pedido, mas não. Não? Não. Por que não? Por quê? Ah, precisa justificar a resposta. Bom, meu rapaz, acontece que eu já fui amaldiçoada, meus pais arranjaram para minha cabeça quando se esquecerem de convidar a fada amada por algum tempo, mas é óbvio que não ia ficar deitada esperando um príncipe subir na mais alta torre e me encontrar ali dormindo, babando e rucando. Sim, próxima página. Alguém, algum menino quer ser príncipe que não tenha participado? Vem João Miguel. João Miguel e... Cadê Bia? Bia Maciel? Eu sei, vai fazer o que. Vai lá, quem tornou, vai lá pedir quem foi. Pede a Fátima ou o que recita, quem está lá trazer o pão. E vamos continuar a história aqui. Isso acontece, isso é normal. Quem vai? Cadê Bia Maciel? Está preparada? Bia Maciel não veio, vou escolher outra criança, hein? Vamos lá. Vai, pode ir bem alto, João Miguel. Preciso de silêncio aqui. Eu deveria acordar, ele é uma vez, seus lindos olhos, você se apaixonaria com os cabelos, eles seriam desfeitos para mim. Aí a princesa se comoda com o sofrimento do príncipe, acalma-se e passa a falar com ele com extremo carinho e paciência. Bia Maciel. Olha, seu príncipe, parece que você é a gente boa, é jovem, bonito, mas lamento, você demorou muito. Anos já se passaram e, além do mais, já estou envolvida em outros planos e projetos. Planos? Projetos? Sim, já que o príncipe algum chegava, acordei para a vida. Desculpa, tia. Meu pai, o rei, está muito cansado e minha mãe, a rainha, quer que ele se aposente. Então, me prepara, me faz a sua nova rainha. Muito feliz. Parabéns. Não pode falar errado, tá bom? Nada, tá certinho, não se preocupe, tá linda. Mais um. E quem será o rei? Oi? Em que reino você vive? Algum reino medieval? Não tem sentido uma rainha ser rei. Próxima página. Pode continuar, Bia, que tá ótima. Pode continuar também, tá ótima. Quem faz a realiza, seu príncipe, é a coroa. Um homem com coroa é rei. Uma mulher com coroa é rainha. Quem está ao lado é Mero? Detalhe? Sim. Desculpa, tia. Nada, querida. Tá certo, pode ir. Olha, é o reino gelado. Olha, a Beth da Inglaterra. Então, quer dizer que não se casará com isso? Sinto muito, mas não. Agora, eu pedi a ele ao meu pai, como voltar para casa. Diga que chegou um pouco atrasada e encontrou acordada, não o fim do mundo. Mas eu mais preciso de uma rainha para ser um amor verdadeiro. Não, cara. Não, cara, príncipe. Você precisa de um amor verdadeiro. Vai lá, vai lá. Não, cara, príncipe. Pode ir. Não, cara, príncipe. Você precisa de um amor verdadeiro para ser sua rainha. Agora, com licença, tenho um evento amanhã e preciso agilizar minhas coisas. Foi um prazer. Adeus. Adeus. Muito bem. Arrasaram todos vocês. Bia, não se preocupe, você arrasou. Não, Miguel, eu sou muito surpreendeu, hein? Você que tá caladinha na sua aí, ela leu muito bem, hein? João Gabriel e Andrei sempre falam. Você e Bia quase não falam. Bruna sempre fala também. Arrasaram. Gostei de ver. Parabéns, hein? Todos vocês. Parabéns, Bruna. Parabéns, crianças. Arrasaram. Todos vocês, hein? Duda, Sousa também, né? Fica sempre na dela ali, ó. Né? Quase não fala. Se eu me surpreenderam. Parabéns, todos vocês. Arrasaram. Então, parabéns. Então, vamos para a página 58, turma. 58, continuação. Pode. Interpretação oral. A história do texto que você leu é diferente do conto de fadas tradicionais? É diferente? Sim. E por que ele é diferente? Porque, tia, geralmente todos os contos de fadas, eles sempre terminam com... 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 alguém... com a princesa casando com um príncipe. sempre termina com um vejamão verdadeiro também. Eu também. Deixa a Luísa falar, depois o Gabriel falar, o Tua Ibaço, não atrapalhar com a Gessilda aí. Não precisa na água, não. Turma, porque enquanto o Gabriel está valendo aqui, quando ele terminou, sem querer ele entornou uma água aqui, aí molhou quase... a água vazou para quase passar ela toda aqui. Aí que a Gessilda está limpando aqui. Obrigada, tá, Gessilda? Boa tarde. Pode. Depois Chiara, depois Gisão Gabriel. Eu acho que... Eu acho bem diferente da história dos meus pais, porque... é... sempre quando alguém está em casamento, as princesas... as princesas aceitam e não refusam. Então, eu acho que... Valeu. Fica com a minha... Vou falar com o seu Beto, e a Filipe. Espera aí, Chiara, eu vou falar com você. Obrigada. Fala, João Gabriel, sua vez. Bom, é diferente, porque em todos os pontos de fato, a princesa, no final, sempre apareceu, ele viveu no primeiro salário, mas isso aí não aconteceu. Porque a... Isso é pouco de casamento do príncipe, ele fez tudo o que ia acontecer na... na cruz do ano, tipo... eu tenho certeza que eu vejo a Cinderela... Que dorme. A Bela Adormecida. A história, na verdade, é da Bela Adormecida. Só que essa é o ponto de espada dos adentos, né? Essa é a história que nós terminamos aí. Fala, pode terminar. Aí, ele ia dober, mas a princesa já estava cortada. E aí, ela me sentiu muito, muito, mesmo pra chegar, e ver a princesa na pancada, aí vai pedir para ficar em casa no momento, e ela é doido. Exatamente. Fala, Chiara. quase todos os contos de fada tem um príncipe, uma princesa. Sim, esse também, só que a história é diferente, né? Da que aconteceu, da verdadeira história, né? Que é a Bela Adormecida, né, Chiara? Tem um instante desses livros de historinha aí, eu sempre leio com ela. Isso aí, tem que ler mesmo, Chiara, continua lendo, lê várias vezes. E é legal, né, Chiara? Você acaba pensando, imaginando, nesse reino encantado, não imagina? Mas faz parte... A gente está chamando o irmão dela para fazer teatro, essa historinha que eu levo. Teatro, Chiara, é o que nós fizemos aqui hoje, olha, tipo uma peça, né? Cada um lê uma parte, cada um lê um pedaço da história. É, encenou, falou. Olha a conversa, Pedro Luto, que está atrapalhando. Ele lê com ela e ela faz o que ela entendeu quando lê. Isso. Ô, Chiara, e o que você achou mais divertido na história que leu aí? A gente acabou de ler. Vamos lá, conta para os colegas. Depois de Chiara, quero ver quem vai falar. Vamos ver isso. Vamos ver. o que ela falou para o pai dela e ela foi sincera e falou que ele chegou tarde. Isso aí, ela foi sincera, né, que ele chegou tarde. Que ela fosse esperar ele lá, né? Ele demorou muito para voltar, para ver, chamá-la para casar. Fala. Tchau, Tietê. O mais importante da sua história é que sai do normal de torno de padre. Aí, na história dela, só vai ser uma maninha. Claro, que o normal é um rei, uma maninha. Exatamente. Mas ela não queria casar com ele. Ela queria, ela disse que tinha outros planos, né? Fala, João Gabriel. Mais alguém? Mais criança falando aí, vamos lá. Como é que a gente já sabe fazer essa história? Quando o príncipe fez um livro antes que ele viveu em casamento, a gente não sabia que ia ser capaz de fazer isso. Acontece isso. Aí, o inesperado foi, o que eu achei engraçado foi, ele viveu em casamento e ela falou, não. Só que não, né? Ela falou assim, só que não. Ó, príncipe, que lindo o seu pedido. Mais não. Eu sei que ela falou, né, João Gabriel, aqui na página 55. Ele fez o pedido, todo feliz da vida dela. Ó, príncipe, que lindo o seu pedido. Mais não. Igual quando vocês falam assim, só que não. Ela disse que não. Ela não até acabou. Ela estava decidida a não casar. Quer dizer que você fosse falar. Pode. Turma, então vamos voltar para 58 lá. Interpretação escrita. Vou explicar, vocês vão escrever, depois vamos corrigir. Ó, número um. Quem são os personagens principais do texto teatral lido? Os principais é que participam, que participam mais do começo ao fim, tá? Os principais são só dois. Na segunda, como a princesa reagiu quando o príncipe chegou para acordá-la? O príncipe veio achando que ela estava dormindo. Chegou para acordá-la. Como que ela reagiu? Ela ficou com o príncipe? Ela ficou com o príncipe. Qual foi a decisão da princesa ao receber o pedido de casamento? Quando ele pediu ela em casamento, qual foi a decisão dela? Precisa copiar nada do texto. Escrever para as palavras de vocês. Qual foi a decisão dela? Quatro. Como o príncipe reagiu diante da decisão da princesa? Ela decidiu alguma coisa aí na três. Qual foi a decisão dela? Aí, depois que vocês escreverem qual foi a decisão dela, vocês vão explicar aí como o príncipe reagiu diante da decisão que a princesa tomou lá na questão três. Ok? Podem fazer. Prestem atenção. Precisa ler novamente o texto. Cada um fazendo o seu que eu já vou corrigir. E aí, depois que eu já vou corrigir. E aí, depois que eu já vou corrigir. E aí, depois que eu já vou corrigir. Turma, hoje tem um bilhete lá, rapaz. Um bilhete colado lá no grupo. Vocês já viram? Sobre as avaliações, sobre as avaliações finais, tá? Sobre tudo que acontecerá em dezembro. Do mês de dezembro, tá bom? A turma aqui que está aqui presencial está recebendo a deles e vocês estão lá online. Só vê depois no grupo, ok? Quem não viu ainda. E aí, depois? E aí, depois? E aí 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 Oi, Daniel E aí 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 Durma em dois minutinhos, estou corrigindo, tá? Quem já fez, confere. Chiara, vamos conferir. Tchau. 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 Turma, eu já sei os alunos que só faltou um aluno hoje, aí a tia não vai chamar aí não, já fiz a chamada aqui, ok? já vi todos aí, só uma aluna que faltou hoje e demais duas, né? Tem uma aqui presencial, online faltou uma. Eu sei, falando online só uma. Daqui da sala eu sei quem faltou também, tá bom? Então vamos lá, bonita, não perder tempo. Fala, Luísa. Turma, vamos lá. Correção número 1 da página 58. Vou voltar a página aí. Ó, aqui precisa de silêncio. Ó. Então vamos ao número 1 aí do livro. Quem são os personagens principais? Posso terminar de ler também? Eu nem tenho ler, você já respondeu? Vou ler novamente e interromper o quê, turma? Quem são os personagens principais do texto teatral lido? Princesa e príncipe. A princesa e o príncipe, tá? A camareira só tem uma falazinha no início. Camareira não. Então, ó, letra maiúscula pra começar esse texto aí, hein? Dois. Como a princesa reagiu quando o príncipe chegou para acordá-la? Confusa. Ela ficou espantada, confusa. Se assustou. Também tá certo. Pois ela já havia despertado há muito tempo, né? Por isso que ela ficou espantada. Ela se assustou porque ela já tinha despertado há muito tempo. Ele chegou atrasado. Ok? O que você colocou aí, Chiara? Número dois. O que você escreveu? Ela ficou assustada e espantada. Então, vamos para o número três. Qual foi a decisão da princesa ao receber o pedido de casamento? Ela não quis se casar com ele. Ela não aceitou. Ela não quis se casar com o príncipe. Ela negou. Ela disse não. Tá certo também. Eu já ouvi de outro tipo que você falou, né, Pedro? Fala, João Vitor. Porque já estava o quê? Ah, ela disse não porque ela já tinha outros projetos. Também tá certo. Mais alguém? Colocou diferente? Então, o número quatro. Bem, de acordo com a decisão do número três, né? Como o príncipe reajunte antes da decisão da princesa? Quando ela disse que não. Ele ficou bem chateado. Desanimado, triste, chateado. O que mais? Triste, espantado. Inconsolável. Por quê? Consolando sem ninguém poder consolar ele? Não. Aí não. Espantado e triste, espantado e triste. Aí sim. Mais alguém? A turma online aí, alguém mais pra falar? Não? Então posso continuar? Página seguinte. Página seguinte, 59. Vamos fazer aí. Vamos corrigir, né? 59. Relaciona as características a seguir. aos respectivos personagens. Insistente. Quem foi insistente? Hein? O príncipe. O príncipe. O príncipe. Então, o príncipe. Letra maiúscula, hein? Pra começar aí, turma. Foi o príncipe. Eu tenho letra maiúscula, hein? Então, vocês enxergaram ainda aí. Ou tô aqui, peraí. Eita, travou. Não vai dar pra concentrar. Pronto. Trago tudo logo. Debaixo. Quem foi a realista? Quem foi a realista? Foi a princesa ou o príncipe? Princesa. Então, ela foi realista. Tá. E quem foi sonhador ou sonhadora? A princesa. A princesa tava tava sonhando ou foi o príncipe? Nesse caso aí, foi o príncipe que foi o sonhador aí. Tá bom? Ele que foi sonhador. Determinado ou determinada? A princesa. A princesa. 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 Determinada. Ela tava determinada a não casar e pronto. Agora. Medroso ou medroso ou medrosa? O príncipe ou a princesa? O príncipe. O príncipe. Medroso. Certo? Medroso. Agora. Corajoso ou corajosa? Corajosa. A princesa. Ela que foi corajosa. O medroso foi ele. Número 6. Vamos lá. Ó, conferindo aí, hein? Kiara, você tá conferindo? Senta direitinho aí. Senta. Ó, senta. Bota essa perna mais pra baixo. Isso. Isso, Kiara. Que linda. Muito bem. Leia um texto da fala do príncipe. Cavalguei por mil colinas. Naveguei por mil riachos. Viajei por mil léguas. A festa toda. O que as palavras em destaque acima indicam? As palavras em destaque são quais? Quais? Mil. 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 Mil e mil. Isso. O que as palavras em destaque acima indicam? Indicam que o príncipe passou por essa quantidade de lugares? Não. Indicam. Indicam. De forma exagerada, que o príncipe viajou muito para encontrar a princesa. Sim. Segunda. Segunda, né? Segunda. E a roupa estava exagerando. Claro que é. Exatamente. Ele estava exagerando. Estava exagerando. Exagerou mesmo, né? Quer dizer que ele levou muito tempo. Andou muito. Andou muito. Já ouviu falar também na... Com medida. Leio o trecho a seguir. Camareira, debochada, contendo rígido. Ele é um príncipe, alteza. Veio te acordar e ri, né? A Duda até na hora riu também, né? Na hora que ela fez essa parte. Sublinhe apenas a fala da camareira. Sublinhar é passar uma ali embaixo. Somente na parte onde ela tem que falar. Na B. O que você observou para identificar essa fala? Então, vamos primeiro marcar, sublinhar, qual é a fala dela. Vamos lá, turma. Qual é a fala dela? Ele é um príncipe. Ele é um príncipe, alteza. Veio te acordar. E eu sorri não, né? Não. O que você observa? O que você falou? Ah, ri e a ação. Muito bem, João Gabriel. O que você observou para identificar essa fala? O que vocês observaram? Que ela explicou o que o príncipe estava fazendo ali. Ah, sim. A parte da explicação, da fala, né? Você, João Gabriel. Sim. Mas você percebe também, o nome da personagem, ela está de letra maiúscula, não é? Camareira, viu? As letras todas maiúsculas. E em destaque, igual eu fiz lá no número, acho que é o número 5, se eu não me engano, aqui, está vendo? Toda com letra maiúscula e destaque, a resposta que eu dei aí, número 5. Então, a mesma coisa, aqui na parte do texto, desse trecho aí do texto, o nome da personagem que é a camareira, está em letra maiúscula e destaque. Antes da fala do texto, sem nenhum destaque, sem destaque nenhum. E entre parênteses estão as ações, né? O que ela tem que fazer. Debochada, contendo riso, falando com debocha, aí depois ela riu. Ok, turma? Mais alguém quer falar o que escreveu aí na letra B? Convido, quer falar? Olha aí quem colocou aí. Página 60. Página 60. Turma, lembra que eu falei com vocês que se desse tempo a gente ia ler o livro extraclasse, que eu tinha pedido? Então, peguem o livro extraclasse e deixem aí, hein? O livro da girafa. Da girafa, o sabiá e a girafa. E a folhinha que fica dentro, hein? Eu li ele semana passada, mostrado esse livro. Estão voltando aqui, hein? Estão todos aí? Participando? Quero mais alunos falando aí, participando mais. Então, vamos lá. Oito, da página 60. Além das falas dos personagens, no texto aparecem as públicas, também conhecidas como indicações cênicas, de artes, né? Gramáticas, de teatro, artes cênicas, quando a gente falou lá do livro de arte, vocês lembram disso? Cênicas, da representação teatral. As rúbricas são destacadas para diferenciarem das falas dos personagens, conforme o exemplo a seguir. Segui, desculpa. Entra a princesa, tá vendo? É a parte teatral, dizendo que é a hora da princesa entrar na palma. Aí vem a princesa, fala da princesa. Minha querida, você viu aquela tiara que usei no casamento da Rapunzel? Não me lembro onde. Aí tá entre parênteses, tá vendo? Aí ela vê o príncipe, ao mesmo tempo que ela tá falando, ela vê o príncipe e se espanta. Mas, quem é você? O que faz aqui? Quer dizer, ela já mudou a fala dela e tá interpretando, seguindo as indicações cênicas que tá aí, ó. Vê o príncipe e se espanta, ó. Ela fala assim, não me lembro onde. Aí olha pro príncipe. O príncipe entra, né? Ela se espanta. Mas, quem é você? O que faz aqui? Não é isso? Na verdade, o príncipe já estava lá no início, né? Porque a camareira chega pra dizer que ele chegou. Não foi? Então, vamos continuar aí. Letra B. A gente não sublinhou. Vamos lá. Letra A primeiro, que eu pulei a letra A. No texto, sublinha a fala da princesa e contornem as rubricas. Então, vamos lá. As rubricas. Vocês fizeram isso? Então, vamos marcar a fala da princesa. Qual é a fala? Essa eu não entendi. Ó, minha querida. Você viu aquela tiara que usei no casamento? Não me lembro onde. Duda, você falou alguma coisa. Fala aí, por favor, o que você tinha falado. Essa eu não entendi. Ah, sim. Agora eu entendi o que você falou. Ô, Duda, você vai sublinhar somente a fala da princesa. A parte em que ela fala. O que ela... As indicações cênicas, que são as rubricas, você vai circular. Tá vendo aqui? Nós sublinhamos. Mas quem é você? O que faz aqui? Entendi. Entendeu? Ok. Eu não tinha escutado você direito, porque sem querer um colega acabou falando junto. Mas isso é normal. Enquanto vocês estão aí, eles estão aqui. Eles não sabiam o que você ia falar. Então, vamos lá. Qual parte que a gente tem que circular? Que são as rubricas, as indicações cênicas. Vê o príncipe e se espanta. Vê o príncipe e se espanta. Então, vão circular duas vezes, né? Porque começa de um lado e termina do outro. Então, duas vezes. Vê o príncipe e circulou. Aí lá embaixo. Ó, tá vendo? Vê o príncipe. Aí o cipe está lá embaixo. Então, circula lá em cima e lá embaixo. Duas vezes. Não. Quem é você? Eu vou sublinhar. Então, o que ela fala. Tá? Tá? Tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Tá mais bonito. Letra B. Qual das rubricas indica a movimentação da personagem? Qual que indica a movimentação? Ó, turma, voltando aqui, olha. Que nós esquecemos de circular, ó. Entra a princesa. Esquecemos, ó. Entra a princesa também. Turma online, preste atenção aí, ó. Nós esquecemos de marcar. Entra a princesa. Sublinhar aí também. Então, ó. Continuando. Qual das rubricas indica a movimentação do personagem? Em qual que ela faz a movimentação aí que indica a movimentação dela? Ó. Muito bem, João Otávio. Entra a princesa. Tia, posso falar a mim? Pode. Que ela vê o príncipe naquele lugar. Mas olha só. Deixa eu só te falar uma coisa. Pra você escrever qual é a parte que tá ali nesse trecho. A parte do trecho é entra a princesa. Ok? Entra a princesa. Você tem que escrever o que você sublinhou. Entendeu agora, Duda? Ful. Isso. Entra a princesa. Não é a parte ver o príncipe espanto assim. Como que ela faz o movimento é quando ela entra. Ela entra e ela tem que andar. Ela se movimentou. Três. Pinte as rubricas abaixo. Que são as indicações, né? Rubricas ou indicações cênicas. As indicações no teatro. O que a pessoa tem que fazer. Agora, suba, né? Suba aquela espada. O personagem sobe a espada. O personagem senta. Isso são as indicações. O que tem que fazer. O que ele tem que fazer. chora, ri, né? Dá gargalhada. Pula, corre. Isso, tu entra, sai. Isso tudo são indicações do teatro. São indicações cênicas. Ou rubricas. Pinte as rubricas abaixo, de acordo com o que elas indicam. Para isso, veja as cores na legenda. Amarelo. O sentimento do personagem. Vermelho. Indicação do personagem. Continuando aí. Primeiro aí. Quando rir. É indicação da ação ou indicação do sentimento? Indicação da ação do personagem. Que cor? Vermelho. Muito bem. Eu vou marcar um x, mas vocês vão pintar. Ah, Tiana, tem uma coisa de cor agora. Então, o que vocês vão fazer? escrever a cor. Triste e desanimado. É o quê? Indica o sentimento do personagem. Isso, de cor? Amarelo. Muito bem. Quero mais crianças participando aí. Não tem só um aluno na sala, não, hein? Se eu estou só com um, vou dar presença só para esse um, hein? Aqui também, hein? Olha lá, hein? Participando todo mundo, hein? Todos falando. 10. Com que objetivo um texto teatral é produzido? Assinar a alternativa correta. Eu vou ler, vocês vão dizer sim ou não. Orientar toda a equipe técnica e os atores para a encenação da peça. Sim. Muito bem. Agora sim, ouvir, mas eu estou querendo ouvir mais crianças aí. Apenas escutar uma história por meio das falas dos personagens, está correto? Não. 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 Turma, estou aqui de volta Saiu, voltei Só que enquanto isso eu vou lendo E vocês vão acompanhando o livro de vocês Enquanto eu vou colocando o livro novamente Porque quando sai, o livro também sai E eu preciso de silêncio que a gente vai começar Turma, então olha só O texto teatral Também conhecido como texto dramático É escrito com o objetivo De ser encenado Por isso que é o texto teatral Lembra que nós falamos na sexta-feira Na aula de arte Sobre a encenação, sobre a peça teatral A arte cênica Não é, Manu? Não foi, Manu? Então, por isso Apresenta rubricas E falas de personagem Rubrica é o quê? Essas indicações cênicas Entra a princesa Quando diz que o príncipe Está triste e desanimado Triste e desanimado, ele tem que fazer Ele tem que encenar Ele tem que ficar triste Aí se disser assim Ah, chora Ele tem que chorar Igual a camareira A camareira Debochada e ria Ela tem que rir Foi isso que Duda fez Na hora que ela estava fazendo a camareira Ela riu Pedro Lucas, por favor Duda, o que é isso? Guarda Pedro Lucas, se segue Eu estou de olho Estou falando, mas estou de olho Turma, vamos para a página 61 Olha, o que está escrito aí? O uso do dicionário Então vocês precisam estar com o dicionário Como eu falei para vocês Tenho falado sempre Dicionário tem que estar sempre junto com vocês E já lembrando Que na avaliação de português Vocês terão que estar com o dicionário Tá? Todos Quem está em casa e quem está na aula Com o dicionário Ok? Nós utilizaremos no dia da avaliação o dicionário Ó, estou apresentando o livro novamente Vou continuar a leitura Enquanto eu estava falando com vocês Estava abrindo a página do livro Isso aí, meu filho Você resolve lá com o diabético A coordenação Porque a aula vai até a data Que ficou colocada aí Pela coordenação em direção da escola Não, ela já sabe? Ah, então tá bom Isso aí não se ocorre o jogo não Você vai viajar Você resolve lá com ela Continuando Pode Uso do dicionário Estudo da língua Observe a página do dicionário a seguir Vocês reparem que lá em cima Está assim, ó Profissional Que é a primeira palavra Que está nessa página do dicionário Olha pra página do dicionário Olha lá embaixo na página Da folha, tá? Não é dos livros de vocês, não Valeu? Da folha do dicionário 402 Nessa página 402 Aí vocês vão abrir o livro Aí tem criança que vai querer abrir o dicionário E querer achar essa palavra lá Não, porque nem todos são do mesmo Mesmo tipo de dicionário Então tá assim, ó Profissional Aí tá explicando ali Adjetivo de dois gêneros Relativo a determinada profissão E mais coisas Aí tem assim, ó Um Que é uma explicação sobre o que é profissional Dois Pessoa que tem uma profissão Um ofício Aí tá assim, ó Plural Qual o plural de profissional? Profissionais Muito bem A turma online Poderia participar Agora Do lado direito da folha Olha, vou marcar aqui pra vocês verem O que eu tô falando Tá vendo? Tá escrito o quê? Proliferação Proliferação É a última palavra dessa página Olha Tá vendo aqui? E quando vocês vão pesquisar uma palavra no dicionário Por que que vocês têm que fazer primeiro? Procurar o quê? Vamos dizer que a gente vai procurar profissional Primeira letra da palavra Primeira letra da palavra Isso aí Primeira letra primeiro Você tá assim, profissional Você vai procurar lá na... Não Ó, todo mundo procurava no seu dicionário aí a palavra profissional Ó, enquanto isso eu vou explicando Quem tem dificuldades Já vai tirar as dificuldades aqui A gente já tinha trabalhado A gente já trabalha desde o início do ano no dicionário Então, ó P Primeira palavra P Vai lá no P Aí você vai ver P-A Né? As palavras que começam com P-A Mas você vai seguindo Vai ver onde tem P-R P-R Você vai achar P-R-A P-R... Né? Eu achei, tia P-R-E-A Aí você vai no O P-R-O-F Vai seguindo as letras Profissional Achou aí, Bruna? Eu achei, tia Vocês repararam que nesse dicionário Dessa página do dicionário que está no livro de vocês Tem até uma frase com a palavra profissão Sim Aprendi a profissão de pedreiro Com o meu pai Aí o plural Profissões Então, profissional Olha a separação de sílaba Pro-fi-sional Tá vendo? Que o... Os versos se separam Vocês viram isso aí? Tem explicando aí, ó A separação de sílaba É adjetivo de dois gêneros Pode ser relativa A determinada profissão Ele é um jogador profissional de futebol Ou Substantivo de dois gêneros Pessoa que tem uma profissão Um ofício Plural Profissionais Certo? Como tem a frase lá Aprendi a profissão de pedreiro com o meu pai Que bom que você conseguiu E tá parecido aí? Eu achei, tia Muito bem Tá igual? Tá parecido? Ou tem alguma coisa mais? Tá igual? Tem alguns que tem algumas... Tá parecido Tem uns que são diferentes Tem uns que são iguais Tem palavras diferentes Mas é o mesmo significado Tem uns que não têm algumas palavras Tem umas palavras diferentes É, explica de outra maneira Mas tem o mesmo significado Fala aí Sim, porque aqui no livro Essa página desse dicionário do livro Ele explica mais coisas Diz o plural, né? Separa a sílaba da palavra E não sei o que tá separando a sílaba Então Todos eles separam a sílaba Quando você quiser Separar a sílaba de uma palavra E tiver... Espera E tiver dificuldade Você pega o dicionário E pesquisa no dicionário Que você vai achar Tá bom? Vocês aprendem muito mais Agora vocês vão saber O que é profissional Depois de profissional aí Qual é a palavra que tem no seu Luísa? Oi? Profundo Pode ser profundeza Pode ser profundo Para com isso, Gabriel Aí tem um pouquinho Solta, bate no rosto de alguém Solta da tua mão Se você tá girando Bate no rosto Bate no olho do colega Aguarda isso, por favor Tá girando Isso aí até bater no rosto de alguém Deus me livre Não faz sinal Então, turma Vocês viram aí? Vocês já sabem pesquisar Mas quem tá com dúvida aí Já tirou algumas dúvidas aqui Alguém tá com dúvida ainda? Ele pode procurar uma palavra no dicionário? Ó O nome do dicionário aí Da onde foi tirada essa página Aurélio Buarque Jolanda Ferreira Dicionário Aurélio Ilustrado Editora Positivo 2008 Página 402 Foi só uma paginazinha Que foi colocada aí Para vocês aprenderem Agora Continuem com o dicionário Irmão aí Página 62 Vamos para 62 E continua com o dicionário Porque hoje nós vamos usar o dicionário No caderno ao lado Número 1 da página 62 Observe o verbete Verbete é dicionário Da palavra projeto Apresentada na página de dicionário Lida anteriormente Verbete Ao significado da palavra Que você pesquisou no dicionário Então vamos ver Palavra projeto Separação de quíladas Projeto Substantivo masculino Tia, como é que a gente sabe Que é masculino? Você fala Qual o artigo que você coloca antes? Você coloca Aprojeto Não, você bota o projeto Então Se você coloca o É a palavra masculina Isso Então ele é um substantivo masculino Um Que ideia ou intenção De fazer algo No futuro Projeto Uma ideia De fazer alguma coisa No futuro Foi o que a princesa falou Eu tenho outros projetos Não foi? Ela tem ideia De fazer outra coisa No futuro Não casar com o príncipe É o plano dela Não foi isso Que ela falou lá? Então Olha um exemplo aí Ela estuda piano E seu projeto É dar concertos Então Ela está estudando piano É um exemplo De uma frase Que está dando um exemplo Do que é projeto Se ela estuda piano E seu projeto É dar concertos Quer dizer O projeto dela O plano dela É dar concertos Fazer concertos Para o público Se apresentar para o público Isso fala Que eu dizia aí Dois Esboço Ou desenho De trabalho A ser realizado Por exemplo O arquiteto Faz projetos De construções Ele faz lá No papel Ele faz o esboço Ele desenha O trabalho Que vai ser realizado O apoio Está vendo? Então projetos Tem dois significados Quando é um Quando é dois O que a gente está falando Aí do texto É o projeto um Aí do dicionário Ou o projeto dois? Da princesa Por exemplo Ah turma online Não ouvi O projeto um O projeto um Isso O projeto um O futuro Dá aqui por favor Desce o cordão aqui por favor Eu já tinha pedido Você parar de sacudir Isso solta da tua mão Vai no rosto Junto a lega Olha aqui Uma coisa com ponta Ainda por cima Quando você for embora Eu te devolvo Pode deixar Pode deixar que não vai perder Não Está aqui em cima da mesa Quando você for embora Você pega comigo Antes que aconteça o acidente Obrigada Então turma Projeto Que o texto Que dizem aí Da princesa São os planos Que ela queria realizar No futuro Que ela quer realizar No futuro Continuando aí Letra A Quanto significados A para a palavra Projeto Aí é Duas Duas Ou são duas São duas Duas ou dois Que eu ouvi A gente falando duas Significados A gente vai botar Dois ou duas Duas Pergunta Está perguntando aqui Quantos significados A para a palavra Projeto Significados Eu vou botar Duas ou Dois Dois Isso é o que vocês aprenderam Deixa eu só Trocar de marcador aqui Então Dois Significados Quem vai colocar O número não Vai escrever por extenso Quero o número dois Não Só o doizinho não Igual muitos fizeram Na prova Jogia a pia Das ruas Colocaram só o numerozinho Laura Preguiça Oi Quem falou aí Online É Fiz igual o seu Muito bem Onde você não anda aí Turma B Como você chegou A conclusão Da resposta anterior Observando o verbete Muito bem Observando a quantidade Tem o número um e o número dois lá Então pode escrever aí A quantidade Observando a quantidade Ou do jeito que vocês falarem Que também está certo Olha Eu estou sempre dando um tempinho Para vocês fazerem Que não fizeram ainda Já vai fazendo a letra C Quem já fez a letra B Tia Observando A quantidade Isso Observando a quantidade Que lá tem o que Tiara Lá está assim Um e dois Sim Também está certo Não tem que colocar a resposta Assim igual a minha Correta Eu falei Que os colegas Que eu vi Que vocês falarem Mas não deixa de dar certo A sua Você só conclua a frase Fala, Miguel Como eu disse Estou acalado até agora Ele não falou nada hoje Fala aí Não, na sílaba era onde? No verbete Verbete e adicionário Lá a palavra é no adicionário Tem que falar No adicionário Não, não ligou de nada Só a gente Bem, continuamos Letra C Releia Um trecho do texto Teatral Lido anteriormente Princesa Olha, seu príncipe Parece que você é gente boa Jovem, bonito Mas lamento Você demorou muito Anos já se passaram E além do mais Já estou envolvido Em outros planos Projetos Com que sentido A palavra projeto Foi empregada nesse texto Com que sentido? Com que sentido? Sobre o futuro Sobre o futuro Sobre o futuro da princesa Exatamente Falar a mesma coisa Ela está planejando outra coisa Em vez de se casar com o príncipe Exatamente Exatamente O sentido A intenção de realizar algo no futuro Anos futuros Que ela foi na intenção de realizar algo no futuro Fala, Chiara Fala, Chiara Eu botei Porque ela foi na intenção de realizar algo Sim, algo no futuro A Elisa botou aqui Que ela já tinha planos para o futuro Sim, já pensava no futuro Projetos é o quê? Futuro Ela tem outros projetos Planos para o futuro Isabela Ah, deixa eu ver o seu livro Vou te ajudar Ah, não está se cuidando não Não tem lá Tem lá aqui Turma Vocês agora Vão fazendo aí A número 2 Vão fazendo a 63 e a 64 Lembrando que a 64 e o número 3 É de casa Tá bom? Eu vou só resolver um probleminha aqui Mas eu estou aqui na sala O Tchabete também está vigiando vocês aí E o Júlio também Eu estou aqui Só um minuto, por favor E o Júlio também está vigiando vocês aí 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 E 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 aí Turma, vamos voltar aí, chama a página 62 que faltou, a última para corrigir, tá? Eu só dei uma paradinha aqui para resolver um probleminha aqui. E aí 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 Prepare-se para mais uma aventura E muitas confusões em King Fu Panda 3 Agora, Fu viaja até um paraíso secreto de pandas Ao lado do recém-descoberto pai Está vendo a sinopse aí? Já viu? Muito bem Continuando Quando o pai de Fu reaparece depois de muito tempo sumido A dupla resolve viajar e conhecer divertidos familiares Em um paraíso de ursos pandas Enquanto isso, o vilão Kai derrota todos os mestres de King Fu na China A tarefa de Fu Para acabar com a ameaça É quase impossível Treinar uma grande aldeia de irmãos pandas E os tornar lutadores Aí vocês estão vendo? Passei sem querer aqui A capa do DVD do filme King Fu Panda 3 Dirigido por Jennifer Nelson Isso é o fim do filme King Fu Kun Kong. Ah, sim. Continuando. Letra A. Fizeram aí? Eu tinha pedido para fazer, né? Letra A. Como as palavras a seguir aparecem registradas no dicionário? Por exemplo, resolve. Como é que está escrito lá no dicionário a palavra resolve? Resolver. Resolver. Familiares. Vai estar escrito como? Familiares. Familiares. Familiares é o plural, né? Você apagou seu livro? Estava apagado? Eu vou olhar o livro aí, hein? Quero ver todo mundo com o livro pronto, hein? Letra B. Encontre o significado mais adequado para a seguinte palavra do texto. Estou aguardando, vou aguardar mais quatro minutinhos, porque tem criança que não terminou. E também o número 2. Vamos ler o verbete do dicionário a seguir da palavra peça. e depois marcar aí a ordem, tá? De acordo com o verbete. Qual que é o significado 1? Qual que tem a ver com o significado 2? Qual a frase? Que tem a ver com o significado 2? Qual que tem a ver com o significado 3? E o número 3 dessa página é de casa, tá? Está pedindo para se reunir com um colega. Mas vocês vão fazer individualmente. Cada um vai escrever a sua. Três significados para a palavra brincadeira. Vocês vão criar uma frase para cada sentido. Igual o livro fez aí nessa página. Parecido, não é igual. Pode. João Gabriel, tá aí também. Não pode conversar com a minha mão. Desculpa, tá, João Gabriel? Eu esqueci. Eu tenho que me lembrar, João Gabriel. A vontade é sua. Gente, vocês estão grandes. Vocês têm que lembrar. Quando está esperando o colega fazer fogo e fazer virem, vocês têm que me lembrar. Quem está apertado para o banheiro são vocês. Se quiser muito apertar, tia, não tem como esperar. Vocês já são grandes. Tem como vocês falarem. Faz mal prender. Acontece um incidente. Vocês passam de homem. vocês têm que se falar. Não é? Não vou devendo. Tá pronto o livro já? Seu? Todo? Eu vou olhar. E aí Não é? Não é? Eu vou olhar. Não é? Não é? Eu vou olhar. Eu vou olhar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto